Eu não quis te ferir Não quis te deixar triste Faz frio por aqui Será que o amor existe? O que mais importa na gravação do disco é a comida Comer junto, ser a junto A banda ficou muito amiga, virou uma banda Dá mistura, né? Já tem uma levada bem lundestina Eu vou meter um triângulo E você bem, tipo assim, mestiça Uma outra clave que se toca em Cabo Verde Pega uns quatro compassos antes da vida dura Pra eu errar ir groovando aqui Aí, acho que tu tem que pegar aquela viola de novo Aqui tá feito? Você mudou um pouco a estrutura A gente vai fazer um A, um B Um A, um B Aí eu vou repetir um B Só que ele é um pouco diferente a letra Aí eu volto pra um A e pra um B final E finalmente eu fechei a letra Depois de oito anos Agora solucionou Porque aí são os dois B Ah, pronto Fa diesis Do Ah, ok Então eu faço uma linha de baixo Que continua e passa outra Como é que eu vou subir essa ponta aí? Alto dois Fazer um disco nosso é um processo muito intimista Mas ele é um processo leve também Foi o caso do disco da Carol Eu ouvi as músicas são muito simples Mas na minha concepção Você tem um longo caminho até atingir a perfeição Depois da perfeição tem o simples O simples é o perfeito depurado Pra lá do simples não tem mais nada Só Deus e uma criança Sua ausência é uma navalha no meu dia Estrada sem luz, sem previsão, visão vazia Sua ausência é uma navalha no meu dia Estrada sem luz, sem previsão, visão vazia Helena, você parou na estrada 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 Helena, você parou na estrada